Eu não Ô rapaz Ô rapaz Oi Voltou né Voltou o que rapaz Que que você tá fazendo rapaz Voltou né Peguei Rapaz você sabe quem que eu sou Sei Aquele que arrumou encrenca comigo Ah meu pai no caso É Meu pai arrumou encrenca Meu pai arrumou encrenca e você me amarra Chama todos Peguei Chama todos Cadê seu pai Qual o nome do seu pai Não interessa não Se você quer pegar ele Você pega ele Você fica me amarrando aí Peguei ele